Lá que eu tô ligado Lá que eu tô ligado Lá que eu tô ligado Tranquilo, tá combinado Joga comigo que você vai se dar bem Lá que eu tô ligado, é maior roubada Mas conto contigo aí nessa parada Ela não pode me ver Se não sobra até pra você Que isso cara que tu aprovou Tá tremendo da cabeça Se eu te ensino Ali logo qual é Voltei aquela historinha Se tu sabe bem como é que é Ter perdido na mulher Acho melhor você correr Que nada eu vou resolver Deu ruim Quero ver se desse lance Tu vai se safar Deu não Pois malandro que é malandro Sabe se virar Deu ruim Duvido que qualquer mentira Vai colar Deu não Vem cair de camarote E aprenda a jogar Deu ruim Quero ver se desse lance Tu vai se safar Deu não Pois malandro que é malandro Sabe se virar Deu ruim Duvido que qualquer mentira Vai colar Deu não Vem cair de camarote E aprenda a jogar Ai meu Deus do céu, cara Eu tô te falando, cara Olha o pato Não vou nem falar nada Paguinho, deixa arder Deixa arder, molequinho Deu ruim Deus do céu